Abra sua Bíblia no tema deste culto, 2 Coríntios 7, apenas o versículo de número 1, carta escrita a igreja de Coríntios 2, 7, versículo de número 1, todos acharam? Diz assim, tendo pois ó amados tais promessas purifiquenos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando-as nossa santidade no temor de Deus, amém? Aqui a palavra do Senhor foi escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, alguns estudiosos vão dizer que é a quarta carta e não a segunda, que se perdeu alguns manuscritos, mas como na Bíblia teve dois manuscritos apenas, colocaram o nome desse de segundo. Paulo está agora escrevendo a uma igreja que ele mesmo constituiu, igreja esta formada por gentios convertidos, alguns judeus e alguns romanos, mas como toda igreja, eu vou dizer algo, algum problema que se começou a apresentar nessa igreja, que talvez você vai dizer que você já ouviu nos dias de hoje em algumas igrejas. Paulo agora está preocupado quando ele escreve esta carta, porque chega aos seus ouvidos que a igreja que ele tanto constituiu, agora está tendo imoralidade sexual, está tendo fofoca, está tendo divisão, está tendo mexericos, e ele então, escutando falar isso, se preocupa, afinal de contas, ele está direcionando uma carta à igreja, e eu meditando que seria igreja, é um povo a qual já aceitou Cristo, já conhece Cristo. Cristãos, você já deve ter falado, ou já disse para alguém, o que eu sou? Cristão. E o significado da palavra cristão é pequenos cristos. Então agora, a igreja que já aceitou Cristo como cabeça, já aceitou Cristo como único e suficiente salvador, já entendeu que são pequenos cristos na terra, estão praticando imoralidade sexual, no meio deste povo está tendo divisão, no meio deste povo então está tendo fofoca, no meio deste povo agora está tendo mexerico, e também no meio deste povo agora está tendo práticas mundanas, tudo dentro da igreja, onde Cristo é o cabeça, e se ele é o cabeça, a igreja são os membros, tem que bater, e você como eu sabemos que Cristo não fazia imoralidade sexual, no meio dele, ele não fazia fofoca, não tinha divisão, não tinha mexerico, mas a igreja de Cristo está desta forma. Paulo muito preocupado vai fazer o quê? Vai enviar Timóteo, envia Timóteo, instrui o povo, fala de Cristo de novo, fala do amor de Cristo novamente para esse povo, fala que foi pago um alto preço, fala que Cristo morreu por eles, fala que agora eles são livres, fala tudo isso, fala do amor de Cristo para este povo, talvez em meio às adversidades se perderam, talvez um irmão foi lá, falou mal do outro, emprestou o ouvidro, e aí virou fofoca, mas você indo lá, falar, instruir, isso aí vai acabar, a igreja vai continuar sendo igreja, volta Timóteo, e aí? os problemas continuaram, então Paulo vai escrever esta carta, a igreja de Coríntio, e lindo de ver, que Paulo quando começa a escrever esta carta, ele vai falar do amor de Cristo, Cristo consolador, Cristo que muda a história, glória, Cristo que conhece o íntimo, Cristo que é o socorro presente, Cristo que fortalece, as maravilhas desse Jesus, e aí vai dizer mais, as coisas velhas já te passaram, e eis que tudo se fez novo, vocês agora são novas criaturas, as práticas antigas, ficaram para o passado, vai dizer mais, aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade, e eu vou falar a palavra que jovem gosta de falar, e o que que ser? Livre, eu não vejo a hora de fazer 18 anos para quê? Para ter minha própria liberdade, e eu fico pensando comigo que eu acho que 18 anos remete a dinheiro, eles vão ficar milionários, porque eles já remetem a casa, posses, carro, moto, vou tirar a carta, tudo assim, fiz 18, eu já tenho a carta, eu já consigo o carro, eu consigo a moto, detalhe, eu consigo a gasolina, o pneu, o IPVA, o IPTU da casa, e aí eles pensam assim, 18, banho de duas horas, fiquei milionário, porque quando vier 250 reais de força, fiz 18, o que que é 18? É duas horas de banho, som alto, ninguém vai me falar para baixar, só porque eu tenho 18, agora eu posso ouvir o que eu quero, na altura que eu quero, já estão se imaginando numa ilha deserta, só porque fizeram 18 anos, liberdade, eu vou ser livre, eu vou dormir a hora que eu quero, acordar a hora que eu quero, então ninguém vai trabalhar, 18 anos, sou livre, estou livre, e Paulo está dizendo, só é livre aonde há o Espírito Santo de Deus, porque se não tiver a presença de Deus, vai continuar preso, aleluia, está aqui Paulo preocupado, Paulo não acordou um dia e falou, ah vou mandar essa carta, porque eu sou o Santarrão, não, ele está preocupado com a igreja de Cristo, é por isso que ele está falando do amor do Senhor, da liberdade que o Senhor nos oferece, do zelo que o Senhor tem para com os seus filhos, do que Ele quer fazer no meio da igreja, e aí Ele vai dizer mais, Ele vai dizer sobre o perdão, tudo nessa carta aos coríntios, antes de chegar no versículo 7, Ele vai dizer, se alguém te entristecer, perdoe, porque se não você vai ser consumido pela tristeza, te entristeceram, ó Paulo falando, perdoa, porque se não é você que não libera o perdão, que vai ser consumido pela tristeza, e aí Paulo chega no capítulo 7, segundo também, alguns estudiosos vão dizer que agora Ele muda o tom, e eu fico imaginando, primeiro Paulo disse que Deus era bom, que Jesus é fiel, que Ele pode todas as coisas, que Ele muda a história, que as coisas velhas Ele não lembra mais, é tudo novo, é nova criatura, é novo eu, é nova vida, é novo ser, que com Ele eu sou livre, e aí, o que mais? E aí agora Ele vai dizer, amados, sobre a sua vida, sobre a minha vida, há uma promessa, que promessa? Que promessa é essa? E Ele vai citar, a promessa, que o profeta messiânico Isaías disse, vós quando precisarem de socorro, vão clamar, e eu estarei lá, porque eu tenho para vocês, cidade reconstituída, eu tenho salvação, e quem são vocês? Vocês são mediadores da aliança, Paulo está dizendo que Isaías disse assim, olha, sobre a vida de vocês, tem uma promessa, promessa de vida eterna, promessa de gozo eterno, promessa da cidade celestial, promessa da mansão celestial, promessa de uma nova vida, para toda a eternidade, mas tem o seguinte, vocês são mediadores desta aliança, vocês tem que anunciar a salvação para outras vidas, por isso, santificai-vos, purificai-vos, e algumas traduções vão dizer, não toquem nada impuro, não se torne impuro, porque sobre a vida de vocês há uma promessa, promessa de salvação, eu acho que vocês não estão entendendo, vão tentar carro, carro, chave, não, o Senhor está dizendo, salvação, vida eterna, não terá ranger de dentes, não terá pranto, não terá preocupação, não terá ansiedade, não terá desespero, terá vida, vida eterna, vida abundante, vida com o mestre, é isso que ele tem para a igreja, Paulo está dizendo assim, queridos, Cristo morreu, e sabe porque Cristo morreu? Não foi para te dar uma calça de marca, não foi para te dar um tênis legal, não foi para te dar um carro zero, não foi para te dar uma casa no világio, Cristo morreu para te dar vida eterna, salvação, tem uma palavra que tem sido muito cantado nos hinos mais modernos, nos hinos da atualidade, cantamos aqui hoje, Yeshua, Yeshua, sabe qual o significado? Salvação, a salvação, você está cantando, Senhor, você é a salvação, Senhor, o Senhor é a salvação, sobre a nossa vida, essa promessa de salvação, mas há um detalhe, não toque em nada impuro, santificai-vos, o autor do livro dos hebreus vai dizer que sem santificação, não veremos a Deus, aleluia, Paulo quando escreve a igreja dos romanos, vai dizer que o salário do pecado é a? Então se não tem salvação, tem o que? Então se não tem céu, tem o que? é, é isso aí, são duas opções, sobre a minha vida e sobre a sua vida há uma promessa, promessa de céu, mas para entrar no céu, não toque em nada impuro, se santifique, para que você entre no temor do Senhor, para que você tenha uma vida plena com o Senhor, aleluia. Paulo está escrevendo a esta igreja, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, queridos, vocês já entenderam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Igreja, vocês já entenderam que ele era o verbo que se fez carne, já confessaram com as suas bocas, que acreditam que ele, e se não por ele, não vão chegar ao pai, aceitaram como João vai dizer, que se aceitássemos ele, já se tornaríamos filhos, por isso eu vos chamo de irmão, não, afinal de contas, vocês são filhos do mesmo pai, já entenderam que não existe outro Senhor, já entenderam que não existe outro, entre você e o pai, outro canal, só que tem uma coisa, aleluia. Já entenderam tudo isso? Só que dá para parar de mentir? Dá para parar de fazer divisão? É um céu só, e tem gente achando que vai ter alas no céu. Dá para parar de fazer fofoca? Dá para parar de ter momento com Deus? Ah irmã, você está louca, como assim não ter momento com Deus? Não. Deus não quer que você tenha um momento com Ele, não quer. Ele não quer que você entre aqui, como é que diz no dia de hoje? Ficante, peguete, casinho, não, ele não é um casinho seu para você ter um momento. Ah, no momento de hoje não estou muito bem, é momento de eu ir lá, ter um lance com Jesus. Eu vou erguer as minhas mãos, vou dizer, lindo, Tu és lindo, ô Senhor, me leva para a sala do trono. Às vezes não sabe nem onde fica. Senhor, meu Deus, sem você eu não vivo, faz morada aqui. E aí você sai, pega o WhatsApp. Ah, fulano. Olha o meuzinho ali. Bora, ô, bora. Já é sábado, trabalhei a semana inteira, tem direito também, né? E aí você volta no domingo, faz o quê? Momento de novo. Uh, lindo, tu és grandioso, mora onde? Mora em mim. Diminui o meu eu. Uh, não é assim? Bora, levanta as mãos. Uh, que animação. E aí sai lá fora, deixou Jesus aqui e foi ter uma vida. Só que Jesus essa noite está dizendo, eu não quero que você tenha um momento comigo, eu quero que você tenha uma vida comigo. Amém. Amém. Aleluia. Paulo está dizendo, deixe Ele tomar conta do seu corpo e da sua alma. Há quem diga que Jesus mora no coração. Aleluia. Mas Ele quer tomar conta da sua mente, do seu ouvido, dos seus olhos, do seu falar, do seu tocar, do seu pisar e do seu coração. Ele não quer ficar só no coração. Ele quer invadir o seu ser. Ele quer tomar conta do seu corpo todo, da sua vida, dos seus projetos, da sua casa, daquilo que você entrega para Ele no secreto, no teu íntimo. Ele quer tomar conta de tudo que é teu. E como é que faz? Para Ele tomar conta de tudo? Mateus vai dizer que Jesus disse, aquele que vier após mim, veio quando? Após. Depois. Então quem vai na frente? Aquele que vier após mim, negue-se. Diga não para aquilo que te agrada. Mas me agrada. Toma a sua cruz, foi dito aqui. Tem aflições, tem peleja, tem perseguição. E siga-me. Aquele que vier após mim, quem vai na frente? Cristo. Quem direciona? Cristo. Quem dá a última palavra? Cristo. Quem mostra o que é certo? Cristo. Quem te levanta quando você está abatido? Cristo. Quem te coloca de pé quando a sociedade diz que você não ia dar nada? Cristo. Quem te usa e te capacita? Cristo. É tudo dEle. E Ele está dizendo, se purifique. Não se contamine com as coisas impuras. Aquilo que nos afastas dEle. Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não ouça. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não salve. Mas Ele diz mais. Porém o pecado te deixa surdo e te separa de Deus. São as impurezas. Oh, aleluia. A promessa está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tem gente perdendo a salvação por um prato de lentilha. Tem gente perdendo a salvação por alguns minutos de prazer. Aleluia. E aí talvez você pense assim. Irmã, o mundo é... As coisas são diferentes agora. Sou jovem. Como é que jovem fala? Eu tenho um crush. É? É não? Eu achava que era bolacha. Já falei isso várias vezes. É. É. Tem gente que fala que anda vendo nudes. Eu prefiro achar que é marca de esmalte, nude. Vou ficar com nude. Vocês estão rindo, né? E aí vai mais além. Eu escutava uma coisa. E eu achava que era uma coisa individual. Descobri que tem camiseta e boné. Tem jovem por aí que diz assim. Jogou aonde? É? E eu fico pensando. Joguei na quadra da escola onde eu estudava. Ué? E aí vai gírias pra fora. Eu nem me lembro mais. Porque a gente escuta, finge que entende. Não é? Não é? Não tem um monte de gírias? Tem. Vocês sabem todas. É. Eu sei algumas. Quando eu não sei, eu finjo que sei. Ué? Se você fala que você não sabe, vão falar que você é? Velho. Não é? A pior coisa que tem pra uma pessoa jovem, é você ir num lugar. Seja num açougue, numa padaria. E a pessoa que está atendendo você, você sabe que tem mais idade que você. Olha pra você e fala assim. O que a senhora deseja? Nunca aconteceu isso comigo. Me contaram só. Foi. Me contaram que ficaram tristes. Eu pensei, nossa, se acontecesse isso comigo. É. Mas eu sou jovem. Tem gente por aí falando, senhora. Acredito que seja por educação. Vou ficar com essa parte da educação. Tá? E vocês também, fiquem também. Concordem. Quando eu sair lá fora, vocês falam, paz do senhor só. Irmã, pode falar, obreira. Senhora. Entenderam? Não. E aí? Tá o jovem. Se perdendo. Tocando do que não é puro. Tá o jovem perdendo a salvação. Por pequenas coisas. Tá o jovem aqui na casa do senhor. Sente a presença do senhor. Glorifica o senhor. Mas a hora que sai lá fora. Se amassa com a namorada. E aí diz assim. A carne é fraca. E como é que faz pra matar a carne? Jejum e oração. Ora. Porque eu tô falando de salvação. Eu não tô falando que vocês vão perder um carro legal. Uma moto legal. Uma porta de emprego tal. Um boné da hora. Uma blusa chique. Uma calça pá. Jejum. Vou chegar e todo mundo vai me ver. Não. Não é disso que o senhor está falando. Ele está falando que se continuar na prática do pecado. Vai perder vida eterna. Vai perder mansão celestial. Vai perder gozo eterno. Por alguns minutos de prazer. Há quem diga que o pecado é ruim. Mentira. Se fosse ruim não tinha essa briga entre pecado e santidade? Pecado não tem gosto de dipirona. Alguém já tomou dipirona aqui? E é bom? Não. Pecado tem gosto de tutti e frutti. É prazeroso. Eu gosto quando a igreja fica quieta assim pensando. Será? Seu Deus. Será que tem mesmo gosto de tutti e frutti? Alguém aqui já fumou? Já experimentou cigarro? Gente, nasceram tudo santo. Meu Deus. Ah, é. A maioria das pessoas que começam a fumar, eu conheço uma em questão. Você fala assim, mas por que você começou a fumar? Como é que foi? Primeira vez que você experimentou um cigarro? Ah, eu experimentei um cigarro com sabor de menta. Eu experimentei um cigarro de chocolate. Eu experimentei um cigarro assim. Era uma marca da época, tal. E a embalagem era assim, e não sei o quê. Ah, tá fumando ainda? Tô. Fumando o quê agora? Cigarro do Paraguai. Pecado é assim. Quem já bebeu? Já experimentou bebida? Levanta a mão. Gente, tô passada com essa igreja. Ô glória. E é assim. Ninguém te oferece o primeiro gole cerveja. Porque cerveja é amargo. Quente, então, é horrível. Sabe qual a primeira bebida que me ofereceram? Vinho com leite moça. É. É assim. E aí você pergunta pra uma pessoa que já é alcoólatra há anos. Bebe o quê agora? Pinga. Nossa, pra quem começou com leite moça. É assim que é o pecado. É dessa maneira. É desse jeitinho. O diabo não vai chegar com um prato pra você ruim. Ele vai te oferecer coisas saborosas. Aos seus olhos boas. Não é assim? E aí você pensa, eu sou jovem. Só que eu quero falar de um jovem esta noite. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Daniel. Eu sei que todo mundo gosta de Bíblia aqui. Porque o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 8. O glória. É, Paulo disse que não era pra se contaminar. Não tocar em nada impuro. Todos acharam? Diz assim. Resolveu Daniel firmemente. Repitam comigo. Firmemente. Firmemente. Ah, vocês gravaram, né? Eu vou perguntar depois. Vamos lá. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunúquios que não lhe permitisse se contaminar. Só até aqui. Resolveu Daniel firmemente. Daniel tomou uma decisão firme do que ele estava decidindo. E às vezes eu me deparo com algumas pessoas, talvez alguns jovens, e pergunto assim. E aí, irmão? Tá firme? E ele diz assim. Ah, tô indo. E minha vontade é de perguntar. Tá indo pra onde? Tô indo. Tá firme? Ah, tô levando. Tá levando o quê? Pra onde? Tô firme? Estou firme. Ou é, ou não é. E aí, como é que tá no louvor? Tá cantando? Mais ou menos. Não, não é mais ou menos não. Tô cantando. E aí, tá participando das orações com os jovens? Ah, daquele jeito. Daquele jeito que jeito? Não, tô participando. E aí, tá indo nos cultos? Ah, quando dá. Ah, nunca dá então. Não, eu tô indo sim. Porque eu sei da onde eu vim, sei pra onde eu vou e sei quem eu preciso buscar. Tô indo, não sei, vou levando, tá indo pra onde, tá levando o quê pra onde? Não é assim? E aí, tá lendo a Bíblia? Daquele jeito, muito. Eu imagino que é muito. Daquele jeito, muito. Penso comigo. Tá orando? Ah, você sabe. Tá então. Se eu sei, é tá. Posso baixar tudo isso, né? E aí, tá jejuando? Você sabe, né? Sei também. Deve estar jejuando. Tá firme? Tô firme. Daniel tomou uma decisão firme. Certo do que estava resolvendo. Aleluia. Quem era Daniel? Daniel fazia parte da linhagem real. Habitante de Judá. Filhos de Israel. Ele e seus amigos. Então, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor permitiu que Judá fosse sitiada. Nabucodonosor agora leva a cativo os jovens cultos, os jovens capacitados, os jovens gabaritados. Os jovens que influenciavam da linhagem real. Porque eu quero dizer pra você. Primeira coisa que Satanás vai querer é tocar naquele que é o líder do grupo. Aquele que fala. Que propõe fazer projetos. Que se levanta pra fazer oração. Vamos fazer campanha. E aí todo mundo, nossa, mas que pessoa que toda hora quer fazer campanha de madrugada. É esses aí. Satanás quer ir neles. Porque eles são pessoas influenciadoras. Eles se levantam. E agora? Vamos fazer culto de jovens. Quantos dias? Por mim já fazemos três. Sexta, sábado e domingo. Aí os desanimados. Três dias de culto? Nossa. É pra acabar, né? Então vamos fazer diferente. Vão fazer evangelismo. E aí quando? Sábado à tarde. Nossa. No sol. Que é que eu vou ficar andando, entregando panfleto, evangelizando. Escolha outro dia. Se falar sexta-noite, você vai falar em sexta-noite. Se falar quarta-noite, quarta-noite. Segunda-noite. Segunda-feira, depois do final de semana. Quarta-feira. É. É tudo com Deus. Depois seis horas, conversa com ele. Tá lá Daniel. Faz parte da linhagem real. É levado a cativo. Pelo rei Nabucodonosor. E ele vai com seus amigos. E com outros jovens também. Filhos de Israel. Está ali Dani. Com Misael. Com Ananias. Com Asarias. Tá lá. Então chega o chefe dos eunúquios. Primeira coisa que eles fazem. Tá lá na Babilônia. Sabe o que o rei queria? Que eles estivessem na Babilônia. E estivessem as características dos caldeus. O rei queria que eles comessem que nem os caldeus. Falassem que nem os caldeus. Mas tá lá. Dani. E os três amigos. E o chefe dos eunúquios. Toma uma decisão ali. Que eu acredito que seja de praxe. E diz assim pra eles. Primeira coisa. Eu vou mudar seu nome. É forte o que eu vou falar. Eu vou mudar seu nome. Deus disse pra Jacó o que? Te dei nome e sobrenome. Quem é que deu? Deus. Deus disse pra Jacó. Te dei nome e sobrenome. Outrora era Jacó. O trapaceiro. Mas agora tu é Israel. Luta com Deus. Luta com Deus. Outrora trapaceiro. A sociedade não vai dar em nada. Isso aí rouba. Roubava o próprio pai. Enganou o pai. Enganou o irmão. E Deus vem e escolhe. Com certeza essa pessoa tem orelha pequena? Não. Ah, o nariz. O narizão. Com certeza essa pessoa? O cabeça. Ah, o cabeção. Não é assim? A pessoa faz algo. Ou viveu um momento dificultoso. Pegou piolho na escola quando era pequena. Pronto. Virou apelido. E se você perguntar. Por que que seu apelido é piolho? Ah, é. Tinha muito piolho. Isso é bom? Não. É sempre algo ruim. Algo que potencializa o defeito. Algo que ela viveu. E aí eu fico me perguntando. Chegou na Babilônia. O que que fizeram com eles? Eu vou mudar seu nome. E eu tenho um filho que está aqui de 16 anos. E eu sempre falo para ele. Se alguém chegar aqui em casa algum dia. Ou ligar. Eu sei que não vão ligar porque ninguém usa telefone fixo mais. Mas se alguém chegar em casa um dia e falar. Oh, cabeça está aí. Eu vou sair lá fora e falar. Não mora ninguém com esse nome aqui. A gente ora. A gente lê revistinha. A gente busca do Senhor para dar nome. Põe o nome coisa mais linda. Nem se for o Anderson. Gente, para a mãe está lindo. Para a época. Eu pergunto para minha mãe. Por que ela põe Juliana? E ela diz assim. Porque estava na moda. E sabe o que eu falo? Errou mãe. Você tinha que pôr um nome que ninguém tinha. Porque na escola sempre tem quatro, cinco. Onde eu vou? Que Ju que é? Ai, mas seu nome é lindo. Aí ela completou. Pôs nome composto. Mãe gosta de nome composto. Gosta. Eu vou falar. Vocês não vão contar para ninguém. Amém? Não, não senti firmeza. Amanhã está no Facebook. Gente, eu vou contar. Vocês não vão contar para ninguém? Gente. Amém. Vou contar. Já comecei. Vou falar porque eu sei que mulher curiosa. Lá fora vão tudo ficar me perguntando. Que nome que é? Juliana Maria. Entenderam já, né? Falei, mãe, não. Isso não é moda, mãe. Que moda que era essa que a senhora vivia? Mãe tem esses negócios com nome. Se o filho chegar em casa. Mãe, eu vou sair. Ah, vai sair? Vai sair com quem? Ah, eu vou sair com cabeça. Cabeça. A mãe já palpita. Você já imagina, gente. Isso aí é cabeça do quê? Será que é o cabeça lá da boca? A mãe vai além. Agora, se o filho volta, chega e diz assim. Mãe, eu vou sair com Luiz Gustavo. A mãe gosta de nome composto. Ah, esse aí? Ah. Chama amanhã para ele almoçar aqui. Falou o nome de vício. Vai sair com quem? Com José Luiz. Nossa, mãe. Isso aí deve ser fim de presidente. Vocês já entenderam, né? Se for pedir para sair, vocês nunca falem o apelido. Fala o nome. Se o nome for meio esquisito, vocês dão uma ajustada assim, vê se tem composto. Falou o nome composto, pode ir. Entendeu? Vai sair com quem? Com a Ana Júlia. Tchau, pode ir. É? É nome que, entendeu? Tem? Mãe gosta dessas coisas. Mas está ali, vamos voltar para a palavra. Está ali Daniel, Ananias, Azarias e o Misael. Já trocaram o nome deles. Até aí, você não pode falar nada. Se você chegar na escola, alguém falar que você é o cabeça, você fala, não me chama desse nome. Amanhã, cabeça, cabecinha, cabeção, aí que eles vão chamar. E não adianta você falar que você vai processar por bullying, aí vai potencializar na outra escola. Vão descobrir que você saiu da escola porque era o cabeça, vai virar cabecinha, cabeção, cabeçudo. Ali Daniel já sabia que não tinha, vou ficar na minha. Só que então ele quer fazer mais. Ele não perguntou se eles queriam comer. Eles querem comer? Não. Foi imposto. Era isso que o rei queria. Que eles participassem de tudo que era da Babilônia. Para quê? Para tirar a característica dos filhos de Israel. Para que as pessoas que olhassem para ele agora, olhassem para aqueles jovens e não reconhecessem o brilho dos filhos de Israel. O rei queria que aonde eles passassem, ia ser tudo igual. Não iam ver diferença. E para isso fizeram o quê? Vão ter os mesmos nomes. Começou com nome. Vocês vão ter esses nomes agora. Vai comer a comida que eu como. Só que a Bíblia vai dizer então que Daniel resolveu. Daniel decidiu. Daniel agora vai tomar uma decisão firmemente. E eu lembro essa mensagem e eu fico pensando. A Bíblia não está dizendo que Daniel foi inspirado por Deus. Ah, e Deus inspirou a Daniel para tomar essa decisão. Irmã, o que você está falando? É, não está escrito. A Bíblia também não está descrevendo aqui que Daniel fez campanha para ver se podia comer ou não. A Bíblia aqui também não está dizendo que Daniel orou diversos dias. pediu instrução, uma revelação de alguém, para saber se podia comer ou não. Irmã, como assim? Daniel toma uma decisão firmemente, sabe por quê? Ele sabe de onde ele veio. Ele foi bem instruído. Pertencia aos filhos de Israel. E sabia para onde ia. É um tal de você faz isso. Ah, eu vou pedir confirmação de Deus. Se é de Deus ou não. Você sabe que não é de Deus. Deus está falando que não. E você fica, ah, mas eu vou pedir confirmação de não. Vou pedir para o pastor orar. Aí o pastor ora e fala, não, não é para namorar com essa não. Isso, não gostei desse pastor, vou mudar de igreja. Vou pedir para outro orar. Não gostei. Aí pede para outro orar. Aí talvez o outro diz o que agrada o teu coração. Mas Deus já estava dizendo, não. Não pode ali se contaminar. Eu vou na balada só evangelizar. Não vai. Não vai porque você não está firme o suficiente para entrar lá. Lá você vai ver umas fumaças, umas luzes legais. Vão te oferecer um drink colorido. Já estou avisando. Vão pôr um leite moça por cima. E como é que é as meninas? Não tem feia porque está escuro. E os meninos? Também não. E a roupa? Parece tudo bacana. Não tem blusa desgolada na balada. Está escuro, você não vê direito. Lá está todo mundo cheiroso porque tomaram banho para ir. Deus está falando, não. Eu vou abrir campanha para ver se é de Deus. Você sabe de onde você veio? Sabe para onde você quer ir? Já foi instruído? Daniel faz parte de um povo. Sabe que povo é esse? Nação santa. Povo eleito. Ah, mas estão cativos porque a grande maioria estava adorando outros deuses. Aham. Porque a grande maioria estava tendo práticas mundanas. Aham. Porque a grande maioria mentia. É. Porque a grande maioria fazia divisão. É verdade. Porque a grande maioria tinha fofoca no meio deles. Tinha sim. Ah, mas e aí? Mas e aí que tinha os remanescentes. E aí que tinha Daniel, tinha Azarias, tinha Ananias e tinha Misael. Que escolheu falar não. Eu fico imaginando Daniel com os amigos e os outros jovens. Porque a palavra vai dizer que foi outros jovens com ele. E aí estou pensando nesse monte de jovem ali. Tudo perante o rei dos eunúquios. E aí falou, vocês vão ter que comer da comida do rei. Vocês vão ter que participar do banquete. Finas iguarias. Sabe o que significa finas iguarias? Comida boa, deliciosa, saborosa, banquete, coisa boa. Não era coisa ruim não. E está ali os jovens. Daniel resolve. Não perguntou para ninguém. Sabe que não pode participar. Não, não vou. Talvez está Misael ali do lado dele. Ô Dani, não dá nada não. Só hoje, só. Você viu as comidas lá que vão servir? Está lá o Misael. Ai, nada a ver. O que tem a ver comer o banquete do rei? Ah, está muito careta. O que é isso? Não deixa nada, não pode nada. Só que eu fico pensando em toda a palavra do Senhor. Aleluia. Já ouviu? Ó, um ditado popular que diz que o sol nasceu para todos? É. Eu também já ouvi, tem base bíblica. Estou louca não. Salomão vai dizer que demorou muito tempo para entender. Por que o sol nasce para o justo e para o injusto? Por que as coisas boas sobrevêm para o justo e para o injusto? Por que as coisas ruins sobrevêm para o justo e para o injusto? Mas ele vai dizer algo. Eu demorei para entender, mas tem uma coisa. O sol pode nascer para todo mundo. Mas sobre a minha cabeça não pode faltar o azeite do Senhor. E as minhas vestes têm que estar brancas como alva. Salomão estava dizendo assim. Pode todo mundo participar. Mas você é diferente. Ou vou trazer para os dias de hoje. Pode todo mundo ir, todo mundo participar, todo mundo cantar, todo mundo usar roupa da moda. Você não. Sabe por quê? Você não é todo mundo. Todo mundo vai. Você não vai porque você não é todo mundo. Todo mundo bebe. Você não porque você não é todo mundo. Todo mundo tem relação antes do casamento. Ah, é o século que a gente está vivendo. É, todo mundo tem. Mas você não. Porque você não é todo mundo. Mas está assim de igreja. Que o povo vai, sobe, canta, prega. Ih, só Deus sabe a vida. Que bom que Deus sabe a vida. Porque está na mão dele a chave da vida eterna. Não toque em nada impuro. Você não é todo mundo. Você está arriscando, ó. Arriscando. A sua salvação. Eu estou falando de vida eterna. Não estou falando de coisas momentâneas. Talvez você saiu da sua casa. Colocou seu perfume legal. Sua roupa legal. E pensou. Vou chegar lá. O culto vai ser uma bênção. E aí trouxeram essa moça meia doida e tal, que anda meio esquisito, que fala umas coisas esquisitas. Tem hora que engraçada. É. Mas ela veio aqui para dizer para você. Chega. O Senhor está dizendo. Chega. Já deu. Sobre a sua vida há uma promessa. E você está arriscando esta promessa. Chega. Já deu. Já deu de vir dizer lindo, lindo é. Já deu de chorar só no momento com Deus. Deus quer ter um face a face com você. Ele quer que você ande na frente. E você o siga. Porque quem livra da morte é Ele. Quem livra de acidente é Ele. Quem abre porta de emprego é Ele. Quem direciona a vida é Ele. Quem sabe o que é melhor para mim e para você também é Ele. E aí talvez você pense assim. Estou mexido com a mensagem. Eu não quero que você fique mexido. Eu quero que você seja transformado. Que você saia daqui. E a hora que os manjares sejam oferecidos, você lembre. Não, eu estou arriscando. É minha salvação. Tem uma mansão celestial preparada para mim. Os meus olhos não viram. Os meus ouvidos ainda nem ouviram. E nem chegou no coração. É isso aí que Deus tem. É isso aí. Daniel resolve. Não vou participar. E eu fico imaginando os amigos. Da nada não. O que que tem? Ninguém está vendo e coisa e tal. Não vamos participar. Fala para o rei dos eunúquios que não quer participar. O Senhor convence o rei dos eunúquios. Mas ele muito preocupado. Olha, mas se vocês chegarem diante do rei. Mais fraquinhos. O problema vai ser comigo. Posso perder minha cabeça. Daniel pede então dez dias. E aí é coisa linda de ver. Vai comer o que? O que que vocês querem comer então? Legumes e água. Ah, cá para nós. Quem é que gosta de legume aqui? Jovem. Eu estou falando de jovem. Legume e água? Mas Daniel falou. Que era para comer legume e água. E eu aprendi. Convivendo com o jovem. Que o jovem. Ele administrou uma técnica. Melhor que a do povo que estava no deserto. É, vocês tem uma técnica. Melhor que o povo que estava no deserto. A Bíblia diz que o Senhor mandava o maná diariamente para o povo no deserto. Amém? E não era para o povo guardar. Amém? E o povo fez o quê? E aí o maná apodreceu. Amém? E eu pensando no jovem. Sabe como é que o jovem faz? Deus manda o maná diário. Amém? Ele pensa com ele assim. Se eu guardar, vai apodrecer. Vai que amanhã acontece uma guerra. Alguma coisa. Falta comida no mundo inteiro. Vou fazer o quê? Vou guardar em mim mesmo. Estando tudo aqui. Se acontecer alguma coisa. Reserva. Não gente. Não é possível. Vocês pensam isso. Eu vou guardar o maná. Tudo é hoje. Gente, é para comer só hoje. Não. Acho que ele olha assim e fica assim. Amanhã pode acontecer uma guerra, um tsunami, alguma coisa. Eu vou me abastecer que eu vou ficar três anos fácil sem comer. Porque o tanto que come é para três anos. Não é? Vocês comem para três anos já. Não foi? Vai que quando é três anos, estou. Legume e água. Que jovem, sã consciência, vai falar que vai comer legumes e água. Pois é. Daniel disse que ia comer legumes e água. E assim foi feito. A Bíblia então vai dizer que após o tempo dos dez dias, o rei de Eunuque o nota, que eles estão mais robustos, continua com essa dieta. E está todo mundo ali se lambuzando com as coisas impuras. Está todos os outros jovens, não dá nada não, vamos comer, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso. Mas está ali os remanescentes. Não, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei a que povo pertenço. O povo esse é habitante do céu. Então para mim entrar no céu, eu não vou me contaminar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que eu sou intermediador da aliança dele. Eu tenho que ser diferente. Está todo mundo fazendo, mas eu entendi, eu fui instruído, que eu não sou todo mundo. Não vou comer. Não participa. Não toca no que é impuro, para ter um face a face com Deus. Não participa. Não toca no que não pode. Para ter um tete a tete com o Senhor. Não é só um momentinho, não. Ele sabe que um momentinho... Riscado salvação. Entenderam. Então passam-se três anos. E a Bíblia vai dizer que agora o rei chama todos eles. E diz que em toda a Babilona não existe outro jovem tão inteligente. Ele é mais inteligente que os doutores. Ele é mais sábio que os magos. Ele é mais sábio que os mais estudiosos. Porque ele é diferente? É. E ele não se influenciou. E aí eu quero te perguntar. Você está sendo influenciado ou está influenciando? Se coloque de pé. Ah, você que ninguém dá nada. Vem aqui. Vou te dar nome e sobrenome. Agora eu estou colado com você. Luta com Deus. Naquela época, nome era algo muito sério. Algo profético para a vida de alguém. Algo que a pessoa ia levar para toda a sua vida. Não se escolhia nome igual hoje. Olha um refrigerante, vê um nome legal. Vou botar no meu filho. Assiste lá um comercial, vê um nome diferente. Vou botar no meu filho. Vê uma atriz famosa. Que nome? Vou botar no meu filho. Vê um cantor da moda. Vou botar no meu filho. Na minha filha. Aquela época não. Era algo profético. Eles tinham nome. Filhos de Israel. Nomens proféticos. Mas chegaram na Babilônia. O que fizeram? Eu vou mudar seu nome. Aí eu queria trazer para os dias de hoje. Alguém aqui já ouviu a palavra apelido? Gente, onde é que eu estou? Bauru. Gente, oi. Dia 7 de abril. Alguém já ouviu apelido? Todo mundo já ouviu. Se uma pessoa muito conhecida pelo apelido é presa, A polícia vai colocar lá no relatório o vulgo fulano. Porque já deram outro nome. Você é contra apelido, irmã? Não. Isso aí é você e Deus. Deus e você. Não estou aqui para dizer isso. Estou para dizer que eu fico pensando em apelido. E até hoje, eu nunca vi um apelido ser uma qualidade. Eu nunca vi um jovem no portão do outro gritando assim, lindo. Lindo. Oh, lindinho. Bonitinha. Não. Apelido geralmente é um defeito. Ou algo ruim que a pessoa viveu. Ou uma característica que ela não gosta e vira apelido. Já escutaram apelido orelha? Orelha? Já ouviram? Com certeza essa pessoa tem a orelha pequena? Não. Ah, o nariz. O narizão. Com certeza essa pessoa? O cabeça. Ah, o cabeção. Não é assim? Não. A pessoa faz algo ou viveu um momento dificultoso. Pegou piolho na escola quando era pequeno. Pronto. Virou apelido. E se você perguntar, por que seu apelido é piolho? Ah, é. Tinha muito piolho. Isso é bom? Não. Não. É sempre algo ruim. Algo que potencializa o defeito. Algo que ela viveu. E aí eu fico me perguntando, chegou na Babilônia, o que fizeram com eles? Eu vou mudar seu nome. E eu tenho um filho que está aqui de 16 anos e eu sempre falo para ele, se alguém chegar aqui em casa algum dia, ou ligar, eu sei que não vão ligar porque ninguém usa telefone fixo mais. Mas se alguém chegar em casa um dia em casa um dia, eu vou sair lá fora e fala, não mora ninguém com esse nome aqui. A gente ora, a gente lê revistinha, a gente busca do Senhor para dar nome. E aí, põe o nome coisa mais linda, nem se for o Anderson. Gente, para a mãe está lindo, para a época. Eu pergunto para a minha mãe, por que ela põe Juliana? E ela diz assim, porque estava na moda. E sabe o que eu falo? Errou, mãe. Você tinha que pôr um nome que ninguém tinha. Porque na escola sempre tem quatro, cinco. Onde eu vou? Que Ju que é? Ah, mas seu nome é lindo. Aí ela completou, pôs nome composto. Mãe gosta de nome composto. Gosta. Eu vou falar, vocês não vão contar para ninguém, amém? Não, não senti firmeza, amanhã está no Facebook. Gente, eu vou contar, vocês não vão contar para ninguém? Gente. Amém, vou contar, já comecei, vou falar, porque eu sei que mulher é curiosa. Lá fora vão tudo ficar me perguntando, que nome que é? Juliana Maria. Entenderam já, né? Falei, mãe, não, isso não é moda, mãe. Que moda que era essa que a senhora vivia? Mãe tem esses negócios com o nome. Se o filho chegar em casa, mãe, eu vou sair. Ah, vai sair? Vai sair com quem? Ah, eu vou sair com cabeça. A mãe já palpita. Você já imagina, gente. Isso aí é cabeça do quê? Será que é o cabeça lá da boca? A mãe vai além. Agora, se o filho volta, chega e diz assim, Mãe, eu vou sair com o Luiz Gustavo. A mãe gosta de nome composto. Ah, esse aí? Chama amanhã para ele almoçar aqui. Falou o nome de vício, vai sair com quem? Com José Luiz. Nossa, mãe, isso aí deve ser fim de presidente. Vocês já entenderam, né? For pedir para sair, vocês nunca falem o apelido. Fala o nome. Se o nome for meio esquisito, vocês dão uma ajustada assim, vê se tem composto. Composto, falou o nome composto, pode ir, entendeu? Vai sair com quem? Com a Ana Júlia. Tchau, pode ir. É? É nome que, entendeu? Tem? Mãe gosta dessas coisas. Mas está ali, vamos voltar para a palavra. Está ali Daniel, Ananias, Azarias e o Misael. Já trocaram o nome deles. Até aí, você não pode falar nada. Se você chegar na escola, alguém falar que você é o cabeça, você fala, não me chama desse nome. Amanhã é cabeça, cabecinha, cabeção, aí que eles vão chamar. E não adianta você falar que você vai processar por bullying, aí vai potencializar na outra escola, vão descobrir que você saiu da escola porque era o cabeça, vai virar cabecinha, cabeção, cabeçudo. Ali Daniel já sabia que não tinha, vou ficar na minha. Só que então ele quer fazer mais. Ele não perguntou se eles queriam comer. Eles querem comer? Não. Foi imposto. Era isso que o rei queria. Que eles participassem de tudo que era da Babilônia. Para quê? Para tirar a característica dos filhos de Israel. Para que as pessoas que olhassem para ele agora, olhassem para aqueles jovens, e não reconhecessem o brilho dos filhos de Israel. O rei queria que aonde eles passassem, ia ser tudo igual. Não iam ver diferença. E para isso fizeram o quê? Vão ter os mesmos nomes. Começou com o nome. Vocês vão ter esses nomes. E agora? Vai comer a comida que eu como. Daniel. Só que a Bíblia vai dizer então que Daniel resolveu. Daniel decidiu. Daniel agora vai tomar uma decisão firmemente. E eu lembro dessa mensagem e eu fico pensando. A Bíblia não está dizendo que Daniel foi inspirado por Deus. Ah, e Deus inspirou a Daniel para tomar essa decisão. Irmã, o que você está falando? É, não está escrito. A Bíblia também não está descrevendo aqui que Daniel fez campanha para ver se podia comer ou não. A Bíblia aqui também não está dizendo que Daniel orou diversos dias. Pediu instrução, uma revelação de alguém para saber se podia comer ou não. Irmã, como assim? Daniel toma uma decisão firmemente. Sabe por quê? Ele sabe de onde ele veio. Ele foi bem instruído. Pertencia aos filhos de Israel. E sabia para onde ia. É um tal de você faz isso. Ah, vou pedir confirmação de Deus. Se é de Deus ou não. Você sabe que não é de Deus. Deus está falando que não. E você fica. Ah, mas vou pedir confirmação de não. Vou pedir para o pastor orar. Aí o pastor ora e fala. Não, não é para namorar com essa não. Isso, gostei desse pastor. Vou mudar de igreja. Vou pedir para outro orar. Não gostei. Aí pede para outro orar. Aí talvez o outro diz o que agrada o teu coração. Mas Deus já estava dizendo não. Não, não pode ali se contaminar. Eu vou na balada só evangelizar. Não vai. Não vai porque você não está firme o suficiente para entrar lá. Lá você vai ver umas fumaças, umas luzes legais. Vão te oferecer um drink colorido. Já estou avisando. Vão pôr um leite moça por cima. E como é que as meninas? Não tem feia porque está escuro. E os meninos? Eu também não. E a roupa? Parece tudo bacana. Não tem blusa desgolada na balada. Está escuro, você não vê direito. Lá está todo mundo cheiroso porque tomaram banho para ir. Deus está falando não. Eu vou abrir campanha para ver se é de Deus. Você sabe de onde você veio? Sabe para onde você quer ir? Já foi instruído? Daniel faz parte de um povo. Sabe que povo é esse? Nação santa. Povo eleito. Ah, mas estão cativos porque a grande maioria estava adorando outros deuses. Aham. Porque a grande maioria estava tendo práticas mundanas. Aham. Porque a grande maioria mentia. É. Porque a grande maioria fazia divisão. É verdade. Porque a grande maioria tinha fofoca no meio deles. Tinha sim. Ah, mas e aí? Mas e aí que tinha os remanescentes. E aí que tinha Daniel. Tinha Azarias. Tinha Ananias. E tinha Misael. Que escolheu falar não. Eu fico imaginando Daniel com os amigos e os outros jovens. Porque a palavra vai dizer que foi outros jovens com ele. E aí estou pensando nesse monte de jovem ali. Tudo perante o rei dos eunúquios. E aí falou. Vocês vão ter que comer da comida do rei. Vocês vão ter que participar do banquete. Finas iguarias. Sabe o que significa finas iguarias? Comida boa. Deliciosa. Saborosa. Banquete. Coisa boa. Não era coisa ruim não. E está ali os jovens. Daniel resolve. Não perguntou para ninguém. Sabe que não pode participar. Não. Não vou. Talvez está Misael ali do lado dele. Ô Dani. Não dá nada não. Só hoje só. Você viu as comidas lá que vão servir? Está lá o Misael. Ai. Nada a ver. O que tem a ver comer o banquete do rei? Ah. Está muito careta. Que isso. Não deixa nada. Não pode nada. Só que eu fico pensando em toda a palavra do Senhor. Aleluia. Já ouviu? Ó. Um ditado popular que diz que o sol nasceu para todos? É. Eu também já ouvi. Tem base bíblica. Estou louca não. Salomão vai dizer que demorou muito tempo para entender. Por que o sol nasce para o justo e para o injusto? Por que as coisas boas sobrevêm para o justo e para o injusto? Por que as coisas ruins sobrevêm para o justo e para o injusto? Mas ele vai dizer algo. Eu demorei para entender. Mas tem uma coisa. O sol pode nascer para todo mundo. Mas sobre a minha cabeça não pode faltar o azeite do Senhor. E as minhas vestes têm que estar branca como alva. Salomão estava dizendo assim. Pode todo mundo participar. Mas você é diferente. Ou vou trazer para os dias de hoje. Pode todo mundo ir. Todo mundo participar. Todo mundo cantar. Todo mundo usar roupa da moda. Você não. Sabe por quê? Você não é todo mundo. Todo mundo vai. Você não vai porque você não é todo mundo. Todo mundo bebe. Você não porque você não é todo mundo. Todo mundo tem relação antes do casamento. Ah, é o século que a gente está vivendo. É, todo mundo tem. Mas você não. Porque você não é todo mundo. Mas está assim de igreja. Que o povo vai, sobe, canta, prega. Ih, só Deus sabe a vida. Que bom que Deus sabe a vida. Porque está na mão dele a chave da vida eterna. Não toque em nada impuro. Você não é todo mundo. Você está arriscando, ó. Arriscando a sua salvação. Eu estou falando de vida eterna. Não estou falando de coisas momentâneas. Talvez você saiu da sua casa. Colocou seu perfume legal. Sua roupa legal. E pensou, vou chegar lá. O culto vai ser uma bênção. E aí trouxeram essa moça meia doida. E tal. Que anda meio esquisito. Que fala umas coisas esquisitas. Tem hora que engraçada. É, mas ela veio aqui para dizer para você. Chega. O Senhor está dizendo. Chega. Já deu. Sobre a sua vida há uma promessa. E você está arriscando esta promessa. Chega. Já deu. Já deu de vir dizer lindo, lindo é. Já deu de chorar só no momento com Deus. Deus quer ter um face a face com você. Amor. Ele quer que você ande na frente. Ele ande na frente. E você o siga. Porque quem livra da morte é ele. Quem livra de acidente é ele. Quem abre porta de emprego é ele. Quem direciona a vida é ele. Quem sabe o que é melhor para mim e para você também é ele. Amor. 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 Eu quero que você seja transformado. Que você saia daqui. E a hora que os manjares sejam oferecidos. Você lembre. Não, eu estou arriscando. É minha salvação. Tem uma mansão celestial preparada para mim. Os meus olhos não viram. Os meus ouvidos ainda nem ouviram. E nem chegou no coração. É isso aí que Deus tem. É isso aí. Daniel resolve. Não vou participar. E eu fico imaginando os amigos. Da nada não. O que que tem? Ninguém está vendo e coisa e tal. Não vamos participar. Fala para o rei dos eunúquios que não quer participar. O senhor convence o rei dos eunúquios. Mas ele muito preocupado. Olha, mas se vocês chegarem diante do rei. Mais fraquinhos. O problema vai ser comigo. Posso perder minha cabeça. Daniel pede então dez dias. E aí é coisa linda de ver. Vai comer o que? O que que vocês querem comer então? Legumes e água. Ah, cá para nós. Quem é que gosta de legume aqui? Jovem. Eu estou falando de jovem. Legume e água? Legume e água? Mas Daniel falou que era para comer legume e água. E eu aprendi convivendo com o jovem. Que o jovem, ele administrou uma técnica melhor que a do povo que estava no deserto. É, vocês tem uma técnica melhor que o povo que estava no deserto. A Bíblia diz que o senhor mandava o maná diariamente para o povo para o deserto. Amém? E não era para o povo guardar. Amém? E o povo fez o quê? E aí o maná apodreceu. Amém? E eu pensando no jovem. Sabe como é que o jovem faz? Deus manda o maná diário. Amém? Ele pensa com ele assim. Se eu guardar, vai apodrecer. Vai que amanhã acontece uma guerra, alguma coisa, falta comida no mundo inteiro. Vou fazer o quê? Vou guardar em mim mesmo. Tando tudo aqui, se acontecer alguma coisa, reserva. Não gente, não é possível. Vocês pensam isso. Eu vou guardar o maná, tudo. Gente, é para comer só hoje. Não. Acho que ele olha assim e fica assim. Amanhã pode acontecer uma guerra, um tsunami, alguma coisa. Eu vou me abastecer que eu vou ficar três anos fácil sem comer. Porque o tanto que come é para três anos. Não é? Vocês comem para três anos já, não foi? Vai que quando é três anos eu estou. Legume e água. Que jovem, sã consciência, ia falar que vai comer legumes e água. Pois é. Daniel disse que ia comer legume e água. E assim foi feito. A Bíblia então vai dizer que após o tempo dos dez dias, o rei de Eunuque o nota, que eles estão mais robustos, continua com essa dieta. E está todo mundo ali se lambuzando com as coisas impuras. Está todos os outros jovens, não dá nada não, vamos comer, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso. Mas está ali os remanescentes. Não. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei a que povo pertenço. O povo esse é habitante do céu. Então, para mim entrar no céu, eu não vou me contaminar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que eu sou intermediador da aliança dele. Eu tenho que ser diferente. Está todo mundo fazendo, mas eu entendi, eu fui instruído, que eu não sou todo mundo. Não vou comer. Não participa. Não toca no que é impuro, para ter um face a face com Deus. Não participa. Não toca no que não pode, para ter um tete a tete com o Senhor. Não é só um momentinho não, eles sabem que um momentinho... Riscado salvação. Entenderam? Então passam-se três anos. E a Bíblia vai dizer que agora o rei chama todos eles e diz que em toda a Babilona não existe outro jovem tão inteligente. Ele é mais inteligente que os doutores. Ele é mais sábio que os magos. Ele é mais sábio que os mais estudiosos. Porque ele é diferente? É. E ele não se influenciou. E aí eu quero te perguntar. Você está sendo influenciado ou está influenciando? Se coloque de pé. E aí eu quero te perguntar. E aí eu quero te perguntar. E aí eu quero te perguntar.